Um dos modelos mais queridos de tênis da Oakley ganhou uma nova versão e eu estou aqui com a primeira para a gente fazer um comparativo do que mudou no decorrer dos anos. Acompanhe aí. Assim como o Tiff e o Caverão, um dos tênis mais emblemáticos da marca, com certeza, são os tênis da família Fleck. Essa daqui, mais precisamente, é a Fleck 3. Já houveram diversas variações do modelo Fleck, inclusive eu estou aqui com uma das primeiras versões, que seria a Fleck Jacked, da primeira geração. Passou Fleck Jacked 1, Fleck Jacked 2, Fleck Jacked Square, Fleck Jacked... Um monte de Fleck Jacked. E chegamos agora na Fleck 10. Tiveram algumas evoluções da sua versão anterior e eu risco dizer que essa daqui é uma das versões mais próximas da primeira versão. Lógico, essa daqui é uma Jacked, tem um cano midi, essa daqui seria uma Fleck Low. Mas, em relação ao KBDAL, a parte principal, dá para fazer bastante comparação. Não vai ser tão injusto com o modelo novo. Então, dá para a gente fazer um comparativo. Uma das principais características alteradas foi o solado. A gente vai fazer uma comparação também com o antigo. E quando a Oakley faz um novo tipo de solado, ela é explorada em outros modelos também. No caso, o modelo grandinho, que também eu vou mostrar aqui bem rapidamente nos detalhes, que são modelos bem legais. Chega de falar. Vamos para os tênis. Bom, o foco aqui será o review na nossa nova Fleck 3. Eu só quis trazer essa antiga, que seria uma Fleck Jacked. É só você ignorar que ela tem esse cano um pouco mais alto. Para a gente ver se a Oakley se inspirou em alguma coisa do primeiro modelo, mas a gente foca nos detalhes desse. Fechou? E o outro modelo que eu disse que também irá explorar esse tipo de solado, é esse Grenadier, que depois eu vou mostrar com um pouco mais de calma. Vamos focar aqui no tema do vídeo, que seria a Fleck 3. Fechou? Começando pelo solado. Não são iguais, mas dá para ver que houve um tipo de inspiração. Vou tentar colocar aqui os dois mais próximos para a gente começar a ver isso. Está vendo essa cavidade aqui, que está muito mais explorada, muito mais moderna? Também já havia nos modelos mais antigos. Está vendo? Aqui tem uma pontinha. Parece que essa parte do solado foi maximizada em relação ao antigo. Tem um espaço aqui, meio espaço, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Meio espaço, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, pelo menos o layout, eu acredito que tenha vindo do antigo sim, só que num formato modernizado. Acabei gostando bastante. Aqui fica muito mais acentuado, pois tem a borracha. E já adiantando, antes de que as pessoas comecem a perguntar aqui. Esse modelo Fleck 3 já está à venda no site Oakley. Não sei se... Eu vou deixar aqui o valor, porque agora eu esqueci de cabeça. Mas já tem algumas cores. Branco, preto, tem um cinza, que é lindíssimo. Até o momento o cinza é o meu preferido. E está nesse valor aqui já no site. Alguns dos tamanhos podem não estarem completos, pois ainda é um lançamento. Está chegando de pouco em pouco. Mas vai ser, entre aspas, fácil pegar. Só por correr para garantir o seu, que não vai ser super limitado, não. É um modelo que vai ficar em linha. Então, é só não moscar muito para você achar o seu tamanho e a cor que você quer. Um outro detalhe que eu acho que lembra um pouco seriam aqui as frequências dos painéis. Dá para ver que é uma matéria-prima bem parecida. Aqui é um couro mais macio. Aqui também é um couro mais macio. Só que esse aqui já está muito usado. Foi o mesmo que usei. Está ressecado. E aqui, óbvio, está mais novo. Dá para ver que aqui não é couro. Que pode ser um ponto positivo. Porque aqui dentro era couro. E está todo rachado, todo craquelado. Mesmo eu cuidando muito bem. Então, coisa que não acontecerá nessas frequências aqui. Número de passadores também não dá para levar muito em consideração. Porque esse aqui é o midi, que seria um pouco mais alto. Seria o jacked, né? Esse é o low. A parte do bico pode ser que lembre um pouco. Vamos ver só o design aqui da parte inferior. A gente vai para os detalhes somente da Fleck 3. Tem um pouco de referência, sim. Mas acaba mudando um pouco. Você até que enxerga um pouco do antigo. Mas só que de uma maneira bem modernizada. Agora, chega de falar de coisa antiga. Vamos falar de lançamento. E como eu disse para vocês, o solado foi, de certa forma, inspirado com algumas melhorias. Aqui tem uma escrita Oakley, de um jeito angular, que eu gostei bastante. O bico continua todo o design. Não ficou nada reto. Não ficou nada liso. Ficou sempre com essas mesmas frequências. De uma certa forma, ficou mais tratorado. Ficou um pouco mais robusto até do que o outro. Então, talvez tenha até uma certa aderência em terreno. Apesar de ser um tênis casual para você usar no dia a dia, para passeio ou algo do tipo, eu acredito que esse tênis aqui pode encarar uma trilha. Aqui seria a elipse metálica, só que dessa elipse aqui está do jeito antiguinho. Mais antigo ainda seria o modelo que vem, Alphject, que é um modelo de óculos que usou esse tipo de símbolo. Também tem os detalhes aqui nos ilhoses, combinando com a elipse. Então, gostei bastante desse pequeno detalhezinho, que é um detalhe que, somando tudo, faz uma diferença bem grande. A parte aqui da língua tem o couro e aqui já seria uma parte têxtil, na parte inferior. Os passadores têm alguma coisa também na língua. A parte interna também manteve da mesma forma, só que não tem a elipse. A elipse só ficou na parte externa do calçado, mas dá para ver que eu gostei bastante desse couro, que é um couro bonito. Faz essa impressão de ser algo de bastante qualidade mesmo. E isso daqui deve ser um ponto extremamente positivo, já que esse tipo de couro para limpeza ou pano úmido basta. Se não for uma sujeira muito pesada, como lama, como algum outro tipo de outra coisa que vá manchar muito. Mas para a limpeza do dia disso aqui vai facilitar demais. Como eu disse, tem outras cores, não é a primeira vez. E tem uma coisa que eu vou dar um spoiler só para o próximo vídeo, tá? Já tem edição limitada com essa mesma Fleck 3, beleza? Vou mostrar primeiro lá no Instagram, em formato de Reels, algo mais rápido. Depois eu trago algo mais explicativo, com mais detalhes. Tem uma camada de couro nesse modelo novo, que é bem interessante. Eu deixo para depois, vou focar no modelo regular. Então essa aqui é a Fleck 3. E como eu disse também, o outro modelo que irá explorar também esse tipo de solado é o Grenadier. Esse daqui com uma outra composição, o valor fica bem próximo. Esse daqui é um pouco mais barato. Só que eu gostei muito desse daqui também. Usa a mesma elipse, o mesmo layout, tá vendo? Só, óbvio, muda a cor. O solado é exatamente o mesmo. Só vai mudar aqui, aqui. Não sei se seria mesh, é algo têxtil. E aqui, cor no book. Então também é algo que ficou com um aspecto bem nobre. Lembra até um pouco o modelo Sabote Low, que é o mais antigo. Não sei se é exatamente o nome, pelo que eu lembro. E além dessa cor, também consegui a amostra do preto. Mesma forma. Solado igual. Daí muda o layout do cabidão com os painéis em cor no book. E mesh. Ficou muito bonito. Muito, muito, muito bonito também. Tanto quanto a Fleck. É que o nome Fleck traz muita nostalgia. É um modelo antigo que a galera gosta muito assim. Enquanto gostam da silhueta Tiff. O famoso caveirão. Mas já comenta aí pra mim, ó. E eu vou deixar essa imagem aqui. São todos os Flecks que eu sei que existem. Comenta aí se você lembra de algum na loja. Se você já teve algum deles. Ou se você teve mais de um deles. E sobre isso daqui, deixem a real opinião. Se vocês curtiram ou não. Já tem no site, como eu disse. Já já está chegando nas lojas. Só não vou colocar no pé, pois não me serve. E lembrando, hein. Próximo vídeo eu vou falar da edição limitada. Que está também no Fleck 3. Fechou? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima.